Eu queria chamar aqui o palco agora novamente, Mariana, Ana Paula e Celina, vem pra cá, vai falar mais um pouquinho pra gente. Essa tarde tá aí, gente, na memória, hein? Daqui 20 anos, vou te falar, pensa numa memória que você teve, muito importante, vou levar de novo. Não é? Olha elas aqui, lindas! Como é que? Gente, maravilhosa essa tarde, hein? Sensacional. Maravilhoso. Gente, queria dizer pra vocês que é sempre uma emoção muito grande quando a gente chega aqui no final. A gente tá cansado, a equipe toda cansada, trabalhamos muito, né? Mas é uma emoção, vocês são sensacionais. Vocês brilharam hoje. Palmas pra vocês. São 20 anos se identificando talentos acadêmicos, incentivando o esforço e a dedicação, inspirando os jovens a sonharem grande, realizarem seus sonhos e a fazerem a diferença. São 20 anos desenvolvendo os melhores programas pra atender cada aluno, buscando as melhores parcerias, ampliando as fronteiras e o campo de atuação. nós da equipe Smart, que não somos só nós aqui. Cadê o pessoal da equipe Smart? Levanta a mão. Cadê? Cadê? Pessoal Smart Rio. Cadê Smart? Você mandou todo mundo levantar aquela hora. Você não vai mandar o time Smart levantar não, Aninha? Então levanta aí também. Não é só levantar a mão, né, galera? Cadê a equipe Smart? Não fosse o time Smart, nada disso. Palmas, gente, para a equipe Smart. É isso aí. Equipe Smart, cada um de vocês, alunos, alunas, famílias, famílias, os projetos, né? E alunos, alunas e famílias dos projetos Alicerce, Bolsa Talento, também do Smart Online, o programa de desenvolvimento de universitários, todos os aluminais Smart que estão aqui, que não estão aqui, que não puderam estar aqui, mas estão com a gente de alguma maneira. Todos nós da comunidade Smart estamos deixando nossas marcas, trabalhando juntos para que o futuro seja melhor a cada dia. E aí, pessoal, hora da gente agradecer um pouquinho também, né? Acho que gratidão é o que a gente sente todos os dias quando a gente pisa no trabalho, a gente tem a bênção de trabalhar com vocês e de conseguir fazer o que a gente está fazendo no dia a dia, mas a gente não seria capaz de fazer nada do que a gente faz não fosse em diversos apoiadores e diversos parceiros. A começar pelas escolas. Então, a começar pelo PH, a começar pelo Pense, a começar pelo Eleva, a começar pelo Colégio de São Bento, que é o nosso colégio pioneiro aqui no Rio de Janeiro. É uma parceria não só financeira, mas uma parceria de muita emoção. Acho que ao longo de 20 anos um envolvimento muito grande com todas as escolas, com toda a equipe de professores, a equipe pedagógica, a equipe de psicólogos também, os diretores, não só do nosso time chegando até eles, mas deles nos procurando e sempre com como a gente consegue oferecer cada vez mais, como a gente consegue desenvolver cada mês. Você vai vir para os machos também, não vai? Vai e depois, não vai? Muito bem, estou gostando de você bem pertinho. E, como a Ana Paula comentou um pouquinho, as famílias. Então, a gente, os alunos não chegariam a nenhum lugar, não fossem as famílias, não fosse o apoio que vocês dão para eles dentro de casa, não foi o apoio que vocês deram para eles desde o comecinho da vida deles. Eu sou mãe de dois filhos e mais três enteados, são cinco. E, cara, a gente sabe que é muita dedicação, a gente trabalha fora, a gente chega em casa, a gente cuida dessa galera. Não é à toa que eles chegam onde chegaram, é pela referência que eles têm dentro de casa e pelo apoio que vocês dão. Então, muito obrigada a toda a família, a todos os familiares, a todos os responsáveis desses alunos por essa jornada toda e por acompanhar, mesmo nos nossos momentos mais frenéticos de pedindo para os seus filhos estarem em tantos lugares ao mesmo tempo e vocês também. Desculpa a gente às vezes, mas é que a gente quer tanto para eles que a gente acaba exigindo muito de todo mundo. E a gente queria agradecer ainda mais os nossos alunos, por todos que subiram aqui no palco hoje, não é fácil estar aqui em cima, não é fácil se atirar dessa forma, não é fácil sentir o friozinho na barriga, mas, pessoal, saiba que sempre que vocês sentirem frio na barriga, isso é um sinal de que é para lá que vocês têm que ir. Frio na barriga é sinal de que tem desenvolvimento pela frente, frio na barriga é sinal de que vocês têm que treinar, de que vocês têm que tentar e de que vocês vão chegar muito longe. Esquece aquela história de que deu frio na barriga e eu vou para o outro lado. Frio na barriga é sinal de que tem desenvolvimento, de que é lá que vocês têm que tentar mesmo. Não esqueçam disso nunca. Serve para os alunos e servem para os pais também, tá bom? Esse aprendizado de vida. E a gente queria, então, só trazer um vídeo, mas antes do vídeo, queria contar para vocês um pouquinho o seguinte, vocês são a razão de estarmos aqui, vocês são a razão do Smart existir há 20 anos e de sonharmos um Smart no futuro que seja capaz de atender cada vez mais jovens talentos como vocês. Vamos juntos construir os próximos 20 anos dessa história do Smart? Vocês estão comigo nessa? Hoje! Muito bem! Então, eu queria trazer para vocês um dos nossos fundadores do Smart, Vicente Falcone, o professor Vicente Falcone. A gente tem um videozinho que ele quer dar uma mensagem para vocês. Fique todo mundo em silêncio, hein? Meu nome é Vicente Falcone, eu sou presidente do Conselho do Smart e fui um dos fundadores do Smart em 1999. Naquela época, nós tínhamos apenas seis bolsistas, mas estávamos começando a aprender, inclusive a aprender a recrutar, a aprender a treiná-los, a dar suporte aos treinamentos, a conhecer as escolas melhor e tal. Mas hoje, depois de 20 anos, nós temos aí já alguns milhares de vocês dentro do programa, várias vidas melhoradas. Nós estamos muito satisfeitos com o andamento e querendo crescer mais ainda. E para isso, nós contamos com aqueles que estão se formando e que vão para o mercado de trabalho e que estão sendo bem-sucedidos, nós queremos que vocês assumam o Smart. Nós queremos que vocês venham por nossos lugares para serem os conselheiros aqui, para serem os diretores e para poder tocar a organização e continuar salvando a vida e a profissão de milhares de brasileiros que, de outra maneira, talvez não tivessem essa oportunidade. Nós contamos com vocês, assim como vocês também podem continuar contando conosco. Um abraço a todos. Isso aí, gente. As vias já foram embora, né? Já saíram. É isso aí, gente. Parabéns. Obrigada, Mariana, Ana Paula, Celina, Professor Falcone. Parabéns. Parabéns. Obrigado.